Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu me chamo Thor e sejam bem-vindos minha tropa Hoje eu vou mostrar pra vocês os resultados da Copa 1 e da Copa 2 aqui pra vocês, tá bom? Então já fica ligado e vem conosco ver os resultados também na Copa do Thor, tá bom? Se vocês não conhecem o Thor, ele é um youtuber também e ele nos convidou a participar junto com a galera da DreamKillers da Copa deles, tá certo? Entrando aqui, galerinha, vamos ver os resultados aqui na Copa 1.0 e na Copa 2.0 Entramos aqui na Copa 2.0, vejam só que a gente já foi eliminado, infelizmente galera, e vamos eliminado já Mas vejam aqui os resultados Todos os times que passaram aqui pra semifinais, tá bom? Vejam só que o Felipe Gabriel passou, vai jogar agora contra o Kaique Nisse E o José Mourinho vai jogar contra o João Paulo, tá certo? Contra o João Paulo, vocês podem ver, essa vai ser a grande semifinais aqui da nossa Copa 2.0 O João Paulo que ontem acabou vencendo o time do Otávio Teodósio com o Gambá Osaca O Otávio perdeu de 1 a 0 aí Vejam só que o time do José Mourinho, 3 a 1 pra cima É do time do Al Jair Ou Javiui, sei não galera, sei não Esse é o time da Arábia aí galera, é o time da Arábia Vejam só também que o time do Kaique Nisse venceu o time do Xandão de Portugal E também o Felipe Gabriel passou aí com o seu time Nagoya Grampos, tá bom? 1 a 0 e 1 também Vejam que foram jogos bem equilibrados, somente 1 a 0 aí Cada um dos jogos, ó Cada um dos jogos 1 a 0 Somente o jogo aqui do José Mourinho que foi 3 a 1 E ele passou aí, podemos dizer, com uma certa vantagem Mas os outros jogos foram jogos bem equilibrados de 1 a 0 somente Então deve ter dado muito trabalho, deve ter sido só jogão nessas quartas de finais Chegando aqui nas semifinais como já mostrei pra vocês Vamos ter jogo hoje já, Felipe Gabriel e o Kaique Nisse E também José Mourinho contra o João Paulo, tá certo? Então esses são os resultados aí pra vocês Deixa eu mostrar aqui algumas estatísticas da competição Entrando aqui na fase de grupos Temos esses treinadores ainda aqui na competição Esses são os treinadores que temos aqui Temos os artilheiros O artilheiro que é o Dembélé, continua sendo o Dembélé Temos aí também assistências Binning também Temos aqui os maiores contribuintes, galera Maiores contribuintes Garotinho Dembélé continua aqui também Vamos ver aqui, os maiores contribuintes, já vimos Agora os melhores avaliados pra vocês Garotinho Asensio em primeiro E aqui o valor do elenco da tropa inteira, tá galera? Vejam só que o time aí do Shabab e lá do Dubai Está com 239 milhões de euros, tá certo? 239 milhões de euros É muito caro, um time muito forte Time muito forte mesmo Vejam aqui, esse é o valor do elenco da tropa toda aí pra vocês Entrando aqui, vamos entrar agora na Copa 1.0 pra vocês Copa 1.0 A gente também foi eliminado Infelizmente, galera Bota uma musiquinha de choro aí pra nós, editor Galera, a gente foi eliminado também ontem Perdemos aí de 2x0 para o time do Lucas Varlene E o Hugo Diogo foi eliminado também Contra o Leo XTT nos pênaltis 1x1 no jogo normal E ele acabou sendo eliminado nos pênaltis Também tivemos o time do Pontes Que passou de 1x2, 2x1 na verdade 2x1, jogo bem equilibrado também Mais um jogo equilibrado E o Luiz Guilherme também Passou com o jogo de 2x1 pra cima do Alnasri Tá bom? Ele está com o Gansu Evergrande E ele venceu aí de 2x0 Ele também passou aqui pra semifinal Então vamos ter semifinal entre Pontes MDM e Luiz Guilherme E a outra semifinal Leo XTT vs Lucas Varlene Tá certo? E vamos ver aí quem vai estar na final Então vocês já deixam aí, galera Deixa aí nos comentários Quem vocês acham que vai estar na final 1 E na final 2, tá certo? Deixa aí nos comentários Quem vai estar nessas finais aqui Tanto da Copa 1 como da Copa 2 Quero ver quem vai acertar Quem vai acertar nosso bolão aí Quem vai chegar na final, tá bom? Eu já tenho minhas apostas aqui Mas eu não posso dizer Porque isso pode influenciar na votação de vocês Mas deixa aí nos comentários Quem vai chegar nessa final Deixa também na estreia Quem vocês acham que vai chegar nessa final aqui E quem vai ser o grande campeão Façam suas apostas Entrando aqui na Copa do Thor Entramos aqui na Copa do Thor BR A gente foi convidado Queremos agradecer ao Thor Ontem a gente chegou a mais uma vitória Mais uma vitória importantíssima Pois vamos sair em primeiro aqui no grupo Dificilmente os times O segundo colocado vai chegar a 15 pontos Ou até próximo disso Pois estão ali muito equilibrados também, tá galera? Diga-se de passagem que Os caras estão jogando muito bem, galera Muito bem Foram vitórias assim que a gente acabou conquistando Mas foram vitórias bem suadas E os moleques estão representando muito Muito mesmo Jogando muito também Vejam aí que O time do CSK Sofia Está com 5 pontos E o time do Young Boys está com 5 pontos Até o momento No nosso grupo está passando 2 times 2 times Na verdade passando 3, né? Com o nosso time Mas essa briga vai ser boa Hoje a gente joga contra o time do CSK Sofia Do Cambojano Que... Camboja Games Que também é youtuber E... Então vão lá depois Também fortalece muito ele lá Vão lá no canal dele Deixa um likeão no último vídeo Vê lá o resultado de ontem Também lá no canal do Thor também E esses aqui são os grupos, ó Vejam só que tem grupos Que estão passando 2 treinadores E vejam que tem grupos Que está passando somente 3 2 ou 3 Porque é o melhor terceiro colocado, né? Da competição no quadro geral Então está passando 3 E alguns grupos estão passando somente 2 Então isso vai depender Muito, muito mesmo Do terceiro colocado Do melhor terceiro colocado O nosso está passando 3 E espero que os garotos aí Os meninos Tanto o Cambojano Como também o Natan O Natan também Eles possam passar aí Para a próxima fase também Que os moleques jogaram muito mesmo Eles merecem Merecem muito Tá bom? Espero que dê certo aí tudo Hoje a gente tem jogo Talvez a gente vá poupar Alguns jogadores Porque já para descansar Para a próxima fase Estamos indo muito bem O artilheiro da competição aqui Vejam só que o garotinho Folden do nosso time Galera O moleque está jogando muito Galera O moleque está jogando muito mesmo 7 gols Em 4 jogos Jogando muito demais É... Temos aqui também Um Malte Que está com as assistências Da competição Vejam só Bastante assistências Temos aqui Os maiores contribuintes No caso O Folden Com 7 gols Temos os melhores avaliados Temos a sequência dos times No caso Do nosso time Temos 3 times Que estão com a sequência boa De 5 vitórias Que no caso É o Arsenal E o Benfica Tá bom? 5 vitórias consecutivas E o time do Red Está... Belgrane Está com 4 vitórias consecutivas Mais 5 jogos De invencibilidade Então esses são os garotos aí Tem o valor do elenco Também Pode estar com 360 milhões De valor de plantel Enquanto o nosso time Está bem abaixo Quase 100 a menos Do que o time dele Galera Time muito forte mesmo Que a galera está montando O time do Arsenal Também está na cola aí Com 359 milhões Então vai ser muito equilibrada Essa próxima fase Com 18 times As oitavas de finais Vai ser muito difícil Aqui jogar contra esses caras Até porque o moleque Já anjou muito de tática Mas a gente está tentando aí Estamos representando Aqui o nosso canal Representando A nossa comunidade E queria agradecer Mais uma vez Ao Thor Pelo convite Tá bom Então galera Esses são os resultados Fiquem ligados Por quê? Porque em breve Essa semana No final dessa copa A gente vai ter A nossa liga no Japão Tá bom? Nossa liga no Japão Então já fica ligado aí Fica Vamos ter bem pouquinha vaga Galera Bem pouquinha vaga mesmo São oito vagas Então Fica ligado Ativa o sininho E se inscreve Porque pra você poder chegar Primeiro E poder entrar Tá bom? Poder entrar E ser beneficiado Em breve Vou dizer pra vocês Como vai ser Como vai funcionar Como vai ser as regras Como vocês vão poder entrar Tá? Esses detalhes em breve Vou mostrar pra vocês Então galera Muito obrigado Um grande abraço Pra vocês Muito obrigado Já fortalece muita gente Com like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E compartilha esse vídeo Lá pro seu grupo Do Whatsapp Do Discord Pra todo mundo E compartilha muito Tá bom? Um grande abraço Pra vocês E Falou Tchau